Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seria bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje, vamos para o preview do UMIDIGI G, um celular que a UMIDIGI vai lançar e que promete ser bem bonito a um preço bem bacana. Então, bora para o vídeo. O G é fabricado pela UMIDIGI e conta com um Android 7.0 de fábrica. Ele vai ser lançado dia 27 de junho de 2017. Vai lembrar que o link da pré-venda está na descrição. Ele possui uma tela de 5.8 polegadas de resolução 720p com a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 4 e um PPI de 294 e vale lembrar que a tela dele ocupa 68.79% da parte da frente do dispositivo. Ele é equipado com chipset MT6737 fabricado pela MediaTek com 4 núcleos, sendo 4 de 1.3 GHz e a GPU é a Mali-T720. Sua câmera traseira e frontal é fabricada pela própria UMIDIGI. A traseira conta com 8 MP e a frontal com 2 MP. A traseira consegue gravar a 720p a 30 fps. Ele possui 2 GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 16 GB expansível até 256 por meio de cartão SD. Falando em cartão SD, você possui nesse dispositivo uma baia híbrida, ou seja, ela comporta dois chips ou um chip e um cartão SD, ou seja, você vai ter que escolher entre usar dois chips e um chip e um SD para expandir a memória. O Bluetooth dele é o 4.1, possui Wi-Fi, GPS, 4G e entrada USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele é bem sucinto, possui o biométrico de proximidade, sensor de luz e o acelerômetro. Sua bateria possui uma capacidade de 2000 mAh, fabricado pela própria UMIDIGI com uma entrada de energia de 5V e 1A. Não possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, o corpo em alumínio, o alto-falante na parte de baixo, cores preto e dourado e um peso de 135 gramas. E vale lembrar que as medidas do dispositivo estão aí na tela para você poder ver. E chegamos à parte importante do vídeo que é o valor, os prós, os contras e os neutros. Bem, vamos lá. Ele está saindo no valor de 300 reais nos links da descrição, se você quiser dar uma olhada. E quais são os prós dele? Primeiramente, o baixo custo, que está bem bacana para assistir 300 reais, ainda mais porque possui biometria, Android 7.0 e o design dele é bem agradável. Vale lembrar que ele foi inspirado no iPhone 7, por isso que você pode ter visto assim e ter lembrado do iPhone 7 quando viu ele, porque o design realmente foi inspirado no iPhone 7. Os contras ficaram no desempenho na forma geral, principalmente no desempenho da bateria, porque 2000 mAh, tudo bem que é um celular bem fino, apenas 7.5 milímetros, então ele é bem fino, então é difícil botar uma bateria muito grande no celular tão fino desse jeito, mas o desempenho geral da bateria ficou a desejar, então pode ser um ponto para você dar uma olhada se você é uma pessoa que usa o celular o dia inteiro, mas ele consegue te prover aí umas horas de uso tranquilamente. Não vai ser aquele uso, né, que celulares com 3, 4 mil mAh te proporcionam, mas o preço dele está numa bateria razoável, nada mais que isso, não é ruim, nem boa, é razoável. As câmeras dele também podem deixar um pouco a desejar, até porque não são da Samsung, da Sony, são da própria Mi Digi, então não são câmeras de altíssima qualidade, mas também não vão te deixar na mão, você consegue usar elas no dia a dia para mandar uma foto ou gravar um vídeo desde que você não queira muita qualidade. E os neutros ficarem na biometria frontal, que tem muita gente que não gosta da biometria frontal, gosta da biometria traseira, então é um ponto a você olhar que a biometria dele fica na parte da frente. Mas então, você comprei esse celular? Responde aí no card e nos comentários. Lembrando que o link dele tá aí na descrição pra você dar uma olhada. Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e do preview do UMIDIGI G. Deixe sua opinião aí nos comentários e deixe aquele like se você gostou do vídeo e se inscreve no canal. Segue o canal nas redes sociais também, Twitter e Facebook na descrição. Valeu, falou e até a próxima!